Caratinga, década de 40, na Praça Presidente Getúlio Vargas é inaugurado o Cine Brasil. Na época, haviam apenas pequenos cinemas em vários locais da cidade. E uma construção desse porte vinha trazer para o centro um único e grande cinema. Representa um passado de glória, que nos deu muita diversão. Deu muita oportunidade, né? Eu lembro da inauguração do Cine Brasil, Praça Getúlio Vargas, porque ele é um patrimônio nosso. Ah, era bonito, né? O cinema funcionava. Vim assistir alguns filmes aqui. Eu escolhi esse ponto para um lugar que deu em 73, velho. E o cinema, o cinema fechou e eu continuo. O Cine Brasil gostava muito do O Vento Levou. A gente sempre lembra que a gente tinha um disco, na época era um disco desse vinil, a gente passava antes de começar a sessão. Então, sempre que a gente estava na cabina, ele pedia para passar aquela música de O Vento Levou. Acabou que nós temos que ficar com saudade, que já se foi naquele tempo, né? E não vai voltar. E o senhor Orvi tem razão. Estamos em um novo tempo. Os artistas caratinguenses que tiveram de deixar a cidade para aprimorar sua arte, hoje estão de volta para trazer cultura e entretenimento. Com esse momento econômico do Brasil, que ele aponta e continua sendo uma liderança mundial, eu creio que com isso a educação tende a crescer e os espaços vão se abrir. Na verdade, eu fico triste que aqui não tem um teatro. As pessoas dão oportunidade, né? Dão espaço e oportunidade que resgata muito menino. Fui na mata, fui na roça passear na casinha de Sapé. Trouxe um grande companheiro, um baita bicho de pé. Coça aqui, coça cá, sou o dono da coceira. Coça aqui, coça cá, nhenhenhen a noite inteira. Aí eu termino dizendo que a mamãe já quer tirar esse bicho do dedão. Vou sentir até saudade do companheiro amigão. Eu vou rezar, ligar o rádio, ficar invisível. Lamento, uma coisa. Bem, mas eu estou catolando, lá em Caratinha. Só porque no Caratinha eu não tinha muito espaço para esse tipo de música que eu gostava, que a gente escutava lá em casa e tal. A gente foi criado, né? A gente é fruto da criação, que a gente toca, que a gente gosta. Então, tinha muito. Aí com 16 anos eu vim para o Belo Horizonte. Amém. Música Música Então eu que criei a Janete fisicamente, o jeito dela de ser, que foi uma personagem com comédia e que as pessoas tiveram muito carinho e paravam na rua pra falar dela, então eu tenho muito orgulho dela. Mas eu tô tentando ligar, já tem um tempão, doutor Ferraz, mas tá dando desligado fora da área. Não me interessa, eu quero essa ligação na minha mesa em cinco minutos, entendeu? E aí foi quando veio a ideia de fazer uma versão do Lustre pra o espanhol. Eu convidei uma atriz italiana, Valentina Carlone, e a gente começou a trabalhar na versão espanhola do Lustre. E aí a gente fez a adaptação, estreou em Barcelona, e ficamos em cartaz por dois anos em Barcelona, em cinco teatros da cidade. E com críticas muito bacanas, o público também ficava fascinado com o trabalho. De um lado, o ator caratinguense André Carvalho apresenta sua peça em Barcelona. De outro, a atriz Bia Mussi não tem um espaço em Caratinga. Todo mundo me cobre, e a peça? E a peça de teatro? Quando que nós vamos fazer? A gente faz, mas não tem um lugar ideal, não tem um lugar que tenha uma acústica, não tem um lugar com sistemas de iluminação, que tenha coxia pros atores ficarem, que tenha uma coxia pra eu colocar até o cenário mesmo. Então eu sempre improviso. E a Bia já sentiu isso na pele. Quando ela apresentou a peça com fábulas, foi surpreendida. Sem divulgação, apenas com o convite dos alunos, a casa encheu. Entre uma apresentação e outra, a falta de coxia fez com que a única solução para a troca de cenário fosse feita pela frente do palco mesmo. E no final, silêncio na plateia, aguardando que a cortina fechasse. A corda era puxada, puxada e nada acontecia. Óbvio que todos esses problemas não impedem que nossos artistas continuem trabalhando. Mas para garantir que tudo dê certo, Caratinga precisa de um local estruturado, que atenda à demanda cultural produzida aqui. Para isso, apresentamos a proposta do Centro Cultural Vantuiu Teixeira de Paula. O Cine Brasil vai abrigar a música, o teatro, a dança, festividades, palestras, convenções, enfim, todo e qualquer evento. Um local que tenha qualidade técnica para a apresentação dos artistas e conforto ao público. Os caratinguenses de hoje têm que participar e produzir cultura. Eu quero pedir, fazer de público pedido ao nosso querido empresário, o nosso Vantuiu Teixeira, para nós preservarmos o Cine Brasil. Cine Brasil tem uma história dos mais novos, dos mais velhos. Caratinga tem um carinho especial com aquela obra, com aquela praça. Então, o Cine Brasil tem que ser preservado. Qual a fome que lhe dói a alma? O teatro, a dança, a música, as letras, o cinema, sacie sua existência. Alimente-se de arte, junte-se a nós. Você tem fome de quem? 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 Você tem fome de quem?